Olá, malta! Muito bem-vindos a mais um vídeo do Carlinho TV Mundo. O meu é o Hugo Marcos e hoje estamos a bordo da Peugeot 508 SW. É a carrinha mais desejada aqui do momento, é aquela que toda a gente fala. E depois do ensaio que eu trouxe do Peugeot 508, portanto a versão limousine aqui do 508, hoje vamos ter que falar da carrinha. Porque pode parecer que não há aqui muita diferença, mas temos que falar sobre isso. Está bem? Então vá, arranca aí para a cena e para o coelho. Esta carrinha está muito bonita. Depois do carro, o carro teve um grande sucesso a nível de design, ganhou até inclusive o prémio do ano, é Cialor, não sei do que é carro do ano. E a carrinha está muito bonita também. É das carrinhas mais bonitas aqui do segmento. E há que falar sobre ela também com devida importância, nem que só seja pelo facto de ser carrinha, portanto abordar ali o tema da carrinha e abordar o tema do motor, a gasolina que eu tenho aqui hoje. Eu, quando ensai o 508, experimentei com o motor diesel de 180 cavalos. E hoje o que eu tenho aqui para vos trazer é a versão GT, que é o 1600, a gasolina turbo, de 225 cavalos. Que é mais ou menos assim. Ai, puto! Pumba! Pumba! Tem patilhas no volante e tudo. Me apalhou o menino a reduzir. Não é muito barulhento. Aliás, isto... Eu penso que não sei que não é que tem aqui uma grande mudança. Ele devagarinho, praticamente nem se está a problema. A pessoa nem percebe se é um diesel ou não. Está para sair agora uma versão híbrida. Fiquei atento até ao final do ano que este 508 vai ter uma versão híbrida. E aquilo que eu destaco aqui já nesta carrinha é que é muito parecida a nível dinâmico com a versão normal carro do 508. Continuo a gostar aqui muito dos interiores. Continuo a gostar muito do conforto que eu na altura destaquei no 508. Portanto, depois de não me estar a repetir, o que eu vos sugiro é irem ver o vídeo que eu deixo alguns aí. Talvez aqui. Vou deixar aí para vocês irem ver o ensaio que eu fiz na altura do 508. E hoje vamos focar fundamentalmente nas diferenças. Uma das coisas que eu adoro, tal como no carro, é o facto destas portas não terem moldura. Tanto a porta da frente como a porta de trás. Que isto numa carrinha, epá, que cenário que isto dá. Uma carrinha que não tem moldura, dá logo aqui um arzão, pá, mega, mega, mega. Mas o problema que há aqui atrás é este. Os bancos são um bocado direitos para o meu gosto. Dá perfeitamente para um tipo de 1,80m como eu e isso não é o problema. O problema é que estes bancos da frente que vão muito baixos, perfeito para quem vai ali a conduzir com uma posição super desportiva, super baixinha como eu gosto. Este formato, que habitualmente é ótimo porque cá pá aqui os joelhos e depois vêm aqui para cima para ganhar espaço ali para o outro gajo, no caso deste fica ao nível do joelho. De maneiras que parece que nós estamos num patamar um bocadinho superior à malta ali da frente. É estranho sentar-me cá atrás e ver as coisas de cima com os joelhos a bater quase na parte de cima do banco. É estranho. Cá atrás é onde temos o X-Libs desta carrinha. Esta SW ganha realmente aqui toda uma graça porque esta traseira é fabulosa. Não fosse nesta cor. Porque esta cor sinto que não faz um contraste devido com estas zonas pretas. Numa cor mais clara ganhava aqui outro impacto. Assim fica mais discreta. Mas ainda assim eu acho que é muito bonita. Tem também aqui um portão elétrico que é dos melhores portões elétricos da indústria automóvel a nível do automatismo porque reconhece muitas vezes o nosso swing e não temos que andar a fazer aquele bailado estúpido e repetido até realmente às vezes alguns carros reconhecerem. Aqui dentro temos uma bagageira que tem 530 litros mais ou menos. É cerca de 40 litros maior que o carro. Eu sinto que eles só estão a contar isso até que ao nível da chapeleira por caso contrário eles... Pá, tinha que ter mais. Tinha que ter mais. Pronto. Esta chapeleira é aquilo que eu sinto aqui a maior dificuldade nesta carrinha porque é uma chapeleira que me irrita. Porque dá para ir aqui para baixo e fazer assim como dá para vir aqui para cima e ficar aqui em cima. Se o fizerem e se esquecerem e aí lá depois quando forem conduzir é esta a visibilidade que vocês têm do espelho retrovisor para aqui. Mas ela aqui. Depois, rebatendo aqui e aqui. Os bancos traseiros. Esta carrinha aí sim dá uma grande abada ao carro porque passa a ter 1700 e tal litros que são mais 240 litros do que o mesmo carro com os bancos rebatidos. E aí sim, é uma SW, é uma carrinha, dá para tudo e mais alguma coisa. Para ali. Portanto, a nível dos preços, que é uma coisa muito importante, a carrinha custa apenas mais 1500€ que o carro. Portanto, e eu para não estar aqui a falar de preços base a partir dos 37 mil euros pelo que eles anunciam nas versões mais desequipadas, eu vou dar os preços de referência com os PEC GT Line. Que é quando já tem aquela grelha bonita à frente, já tem as jantes grandes, porque este carro se tem aquela grelha e a jantinha pequenina para as 16 polegadas, o carro fica muito triste da vida. De maneiras que as versões GT Line, sem que esta é a GT mesmo, nem é a Line, é mesmo GT, que custa um bocadinho mais. A saber, as versões GT Line 1.5 HDI de 130 cv com caixa manual custa a partir de 43 mil euros. E conseguimos esticar-nos, dentro dos diesel, até aos 50 mil euros do 2.0 de 180 cv. Dentro dos gasolinas, começamos com 1600 a gasolina de 180 cv, que já manda ali no GT Line praticamente 46 mil buscas, 46 mil buscas, sendo que este GT de 225 cv vai para os 53 mil euros. Portanto, é capaz de não ser aquele carro que eu vos recomendo, porque, com o motor a gasolina, já estamos aqui a puxar mais de 50 mil euros. Tudo bem que é a versão GT, atenção, GT. Mas, capaz de ser um exagero. Para mim. Portanto, eu se calhar recomendava aqui, dentro do gasolina, esse carro é o 180 cv, que já anda super bem. É um carro que faz ali consumos anunciados de 7 litros ou 100, que é bastante simpático, desde já. Não tem que ter alguma paciência com os andamentos. Este aqui está com médias gerais. Portanto, este carro já passou pela imprensa jornalística toda. Este carro já tem 5 mil quilómetros. E este carro, nos últimos 4 mil e 600 quilómetros, que não deve ter sido usado de maneira nada meiga, tem 9.8 de média. Este menino que vos fala, nas suas andanças, tem médias de 7,5, 7,7. Também tenho feito a minha parte mais dinâmica. Depois, há alturas em que eu faço, assim, uma parte menos dinâmica. Primeiro, temos ali um enquipassista, que é bastante... Arrapenha muito, porque está sempre atento. Olha, mantém-te aqui nas faixas. Olha, segura o volante. Olha, não sei o quê. E depois eu, tipo, às vezes, apetece-me sair aqui, tipo, numa saída de autostrada, ou me apetece propriamente meter o pisca, porque não é necessário. E eu faço uma força, e eu não entro, tipo, entra para a curva, ele não entra, eu entro, ele não entra. E, pá, às vezes, estamos aqui por nós. Continuo a achar que o volante é uma ótima pega assim, se bem que, depois, estamos sempre a curvar para um dos lados, mas, tirando isso, está tudo bem. A caixa, esta caixa de 8 velocidade, é uma caixa que não se dá por ela. Isso aí, meus meninos, é super tranquila. Olhem para isto. Quarta. Quinta. Sexta. Agora, a parte do volante é que é chata, meu. Em parado, arranque, não sei o quê, é aí que ela, às vezes, há ali umas pequenas hesitações na primeira. Depois, a partir da segunda, as sete relações seguintes, super top. A primeira é aquela que hesita um bocadinho mais. Pronto, tem que ter pisca, senão ela não deixa mudar de faixa. Veja, a nível do conforto, para uma carrinha, e como tem ali um compridão até lá atrás, também não noto que haja mais barulhos aerodinâmicos, tudo mais. Portanto, a rigidez também cá está, toda, ainda. Isto está chacudidelas, só que quando eu tenho que me dar de faixa, ele não me deixa. Bom, e depois temos pouco peso a mais. A carrinha não se nota que seja mais desajeitada que o carro. Portanto, aí também, cinco estrelas. E o conforto da suspensão continua cá todo, que é o que a gente gosta, e o silêncio e a posição de condução. Ok? Portanto, se eu acho que estes 1.500€ valem bem a pena em relação ao carro, eu acho que sim. Porque, incrivelmente, eu acho que a carrinha ainda é mais bonita que o carro. Temos mais bagagem, que é ótimo, e os consumos e os confortos não saem prejudicados. Portanto, eu acho que vocês, que já trocam em um pack qualquer de luzes, ou não sei o quê, que deve custar 1.500€, em vez do carro, comprava a carrinha. Está bem? E vocês, o que é que acham? Deixem nos comentários, um grande like, um grande abraço, gostei de vos terem desse lado, e agora, vou puxar aqui de uma grande terceira, e vemos no próximo vídeo. Tchau, zão malta. Fui! Fui!